E aí Oi tio É seu perra Divulga Don't wait Don't wake me up Chico Tô paciente fora Que gostosa é essa, que delícia é essa Papai e mamãe trabalharam bem a dessa Que gostosa é essa, que delícia é essa Papai e mamãe trabalha... Don't, don't, don't wake, don't wake me up Prevendo o ladinho, tá todo vazio Olha esse bagulho, tá gravando, tá gravando Tem que ver ela no baile, estiga a rapaziada Cop, 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 don't wake me Já usou bem maluco, ainda é debojada Mas eu sou sem vergonha, o Nandinho é sem vergonha O G7 é sem vergonha, já cheguei lançar pra ela Já cheguei falar pra ela Que gostosa é essa, que delícia é essa Papai e mamãe trabalharam bem a dessa Que gostosa é essa, que delícia é essa Papai e mamãe... Caralho, até o tchau tá presente Don't, don't, don't wake, don't wake me up Caralho, pra gerar o presente aqui Tá gravando, tá gravando Tem que ver ela no baile, estiga a rapaziada Don't, don't wake me up Deixar os homens malucos, ainda é debojada Mas eu sou sem vergonha, o G7 é sem vergonha Já cheguei lançar pra ela Funkcarioca.net, projetando um futuro de sucesso